Javier Júnior É a bandeira, é a bandeira da mulher Tem mulher que não tem olho, tem mulher que é olhuda Mulher que não tem nariz, tem mulher que é marido Tem mulher que não tem língua e tem mulher que é língua É a bandeira, é a bandeira da mulher Tem mulher que não tem boca, tem mulher que é bocuda Tem mulher que não tem queixo, tem mulher que é queixuda Mulher que não tem pescoço e tem mulher que é pescoço É a bandeira, é a bandeira da mulher Tem mulher que não tem braço, tem mulher que é braçuda Tem mulher que não tem peito, tem mulher que é peituda Mulher que não tem barriga e tem mulher que é barrigu É a bandeira, é a bandeira da mulher É a bandeira, é a bandeira da mulher Tem mulher que não tem papão, tem mulher que é papazuda Tem mulher que não tem poxa, tem mulher que é coixuda Mulher que não tem xochota e tem mulher que é xochotura É a bandeira, é a bandeira da mulher Tem mulher que não tem perna, tem mulher que é perduda Tem mulher que não tem pé, tem mulher que é peduda Mulher que não tem sapato e tem mulher que é xochotão É a bandeira, é a bandeira da mulher 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 Tem mulher que não tem papão, tem mulher que é papazuda Tem mulher que não tem poxa, tem mulher que é coixuda Mulher que não tem xochota e tem mulher que é xochotura É a bandeira, é a bandeira da mulher 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 Tem mulher que não tem perna, tem mulher que é perduda Tem mulher que não tem pé, tem mulher que é pesuda Mulher que não tem sapato e tem mulher que é sapatão É a bandeira, é a bandeira da mulher Batendo palma, mão no joelho, mexe, remexe, sacode os cabelos Xavier Júnior, Xavier Júnior, hoje amigo do forró, volume 3 Confundiu meus pensamentos, fez meu mundo revirar Minhas pernas ficam bambas quando cruza o teu olhar O teu jeito me enlouquece, me seduz pra demirar Sangue se agita na veia, coração sai do lugar Tô camado, tô ligado, mas não posso vacilar Quando chega no salão que ela começa a agitar Batendo palma, mão no joelho, mexe, remexe, sacode os cabelos Batendo palma, mão no joelho, mexe, remexe, sacode os cabelos Xavier Júnior, Xavier Júnior, Xavier Júnior, hoje amigo do forró, volume 3 Confundiu meus pensamentos, fez meu mundo revirar Minhas pernas ficam bambas quando cruza o teu olhar O teu jeito me enlouquece, me seduz pra demirar Sangue se agita na veia, coração sai do lugar Tô camado, tô ligado, mas não posso vacilar Quando chega no salão que ela começa a agitar Batendo palma, mão no joelho, mexe, remexe, sacode os cabelos Batendo palma, mão no joelho, mexe e remexe, sacode os cabelos Batendo palma, mão no joelho, mexe e remexe, sacode os cabelos Batendo palma, mão no joelho, mexe e remexe, sacode os cabelos Xavier Júnior, Xavier Júnior, ouça amigo do pó, volume 3 Xavier Júnior, Xavier Júnior, ouça amigo do pó, volume 3 Ô mulher desmantelada, vem pra cá me dar um beijo, vem matar o meu desejo Vem comigo, chame H, quero fazer com você, te deixar arrepiada Vou fazer devagarinho pra você não reclamar Bem devagarinho, bem devagarinho, vou fazer devagarinho pra você não reclamar Bem devagarinho, bem devagarinho, vou fazer devagarinho pra você não gritar Xavier Júnior, Xavier Júnior, Oxa, amigo do forró, volume 3 O teu jeito nem toquece, me deixa maravilhoso, quero fazer bem gostoso pra você não reclamar Parece que estou deixando você toda excitada, vou fazer devagarinho pra você não gritar Bem devagarinho, bem devagarinho, vou fazer devagarinho pra você não reclamar Bem devagarinho, bem devagarinho, vou fazer devagarinho pra você não gritar Quantas vezes você chora quando faz amor no chão e salve do meu tesão Isso me faz delirar, tô aqui pra te agradar, se precisar bater eu bato Mas bato devagarinho pra você não gritar Bem devagarinho, bem devagarinho, vou fazer devagarinho pra você não reclamar Bem devagarinho, bem devagarinho, vou fazer devagarinho pra você não gritar Bem devagarinho, bem devagarinho Vou fazer devagarinho pra você não reclamar Bem devagarinho, bem devagarinho Vou fazer devagarinho pra você não reclamar Conheci uma mulher, tarada e aventureira Com ela não tem frescura, ela é da bagaceira Gosta de dança, forró, cerveja e cama de motéis Em apenas uma noite ela sai com mais de dez Eita mulher, mulher, essa mulher Todo dia ela namora, toda hora ela quer Eita mulher, mulher, essa mulher É na cama, é no chão, é de quatro ainda Eita mulher, mulher, essa mulher Todo dia ela namora, toda hora ela quer Eita mulher, mulher, essa mulher É na cama, é no chão, é de quatro ainda Toda noite ela sai, não tem hora pra voltar No momento que ela chega, ela vem me procurar É muito namoradeira, é a mulher furacão Já virou minha cabeça, aguçou meu coração Eita mulher, mulher, essa mulher Todo dia ela namora, toda hora ela quer Eita mulher, mulher, essa mulher É na cama, é no chão, é de quatro, é em pé Eita mulher, mulher, essa mulher Todo dia ela namora, toda hora ela quer Eita mulher, mulher, essa mulher É na cama, é no chão, é de quatro, é em pé Já ficou com tanta gente, não dá nem pra acreditar Que meu tio e meu avô, ela também manda chamar Já ficou com meu irmão, com meu primo e meu cunhado Depois veio me procurar, eu relaxei o seu babado Eita mulher, mulher, essa mulher Todo dia ela namora, toda hora ela quer Eita mulher, mulher, essa mulher É na cama, é no chão, é de quatro, é em pé Eita mulher, mulher, essa mulher Todo dia ela namora, toda hora ela quer Eita mulher, mulher, essa mulher É na cama, é no chão, é de quatro, é em pé Xavier Júnior, Xavier Júnior, o chamego do forró, volume 3 Xavier Júnior, Xavier Júnior, o chamego do forró, volume 3 E quando estou dançando eu dou uma apertadinha, só pra sentir o suor, a garota molhadinha Ela se desmancha, nos meus braços tem calor, o forró é mais gostoso com a garota suadinha Remexe gostoso, remexe meu amor, ai, ui, ui, ai, remexe gostoso, remexe meu amor, ai, ui, ui, ai Você tá molhadinha, você tá molhadinha, o forró é mais gostoso se você tá molhadinha Você tá molhadinha, você tá molhadinha, o forró é mais gostoso se você tá molhadinha Xavier Júnior, Xavier Júnior, o chamego do forró, volume 3 E quando estou dançando eu dou uma apertadinha, só pra sentir o suor, a garota suadinha Ela se desmancha, nos meus braços tem calor, o forró é mais gostoso com a garota molhadinha Remexe gostoso, remexe meu amor, ai, ui, ui, ai, remexe gostoso, remexe meu amor, ai, ui, ui, ai Você tá molhadinha, você tá molhadinha, o forró é mais gostoso se você tá molhadinha Xavier Júnior, Xavier Júnior, o chamego do forró, volume 3 E quando estou dançando eu dou uma apertadinha, só pra sentir o suor, a garota molhadinha Ela se desmancha, nos meus braços tem calor, o forró é mais gostoso com a garota suadinha Remexe com tudo, remexe meu amor, ai, ui, ui, ai, remexe com tudo, remexe meu amor, ai, ui, ui, ai Você tá molhadinha, você tá molhadinha, o forró é mais gostoso se você tá molhadinha Você tá molhadinha, você tá molhadinha, você tá molhadinha, o forró é mais gostoso se você tá molhadinha Xavier Júnior, Xavier Júnior, o chamego do forró, volume 3 Vem dançar, vem dançar com Xavier Júnior Vem dançar, vem dançar com Xavier Júnior Xavier Júnior, Xavier Júnior, o chamego do forró, volume 3 Um dia desse uma morena linda balançou meu coração Eu disse a ela vem comigo, barulho do salão, sentir o meu corpo suado, é quebrando um lambadão Eu disse a ela vem comigo, barulho do salão, batendo na palma da mão e requebrando até o chão Eu disse vem, vem, vem comigo, vem bailar, eu quero ver morena O teu corpinho suar, eu disse vem, vem, vem comigo, vem dançar, eu quero ver morena Vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando bem Vem de frente, vem de lado, tipo muito bem Um dia desce uma morena linda balançou meu coração Fazendo o queixo de paixão Ela é pura sedução Ela é mesmo um tesão Ela é pura sedução É um tremendo avião Eu disse a ela, vem comigo Para o meio do salão Sentir o meu corpo suado Requebrando o lambadão Eu disse a ela, vem comigo Para o meio do salão Batendo na palma da mão E requebrando até o chão Eu disse vem, vem comigo Vem bailar, eu quero ver Morena O teu corpinho soar Eu disse vem, vem comigo Vem dançar, eu quero ver Morena Da cintura requebrada Vem dançando, requebrando Vem dançando, vem dançando bem Vem de frente, vem de lado, tipo muito bem Vem dançando, vem dançando bem Vem dançando, vem dançando bem Vem dançando, vem dançando bem Vem de frente, vem de lado, tipo muito bem Xavier Júnior Dessa brincadeira Você vai gostar Dance a noite inteira Não pare de dançar Sinta o clima de paz e amor Chegue bem perto e sinta meu calor Aonde eu for você vai Isso é bom demais Aumenta o som porque baixo não me satisfaz E mergulhar na paixão Essa noite eu vou Deixe o som rolar Esse som do amor Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E volta pra mexer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar Dance pra valer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E volta pra mexer Você vai gostar Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar Dance pra valer Dessa brincadeira Você vai gostar Dança a noite inteira Não pare de dançar Sinta o clima de paz e amor Chegue bem perto e sinta meu calor Aonde eu for você vai Isso é bom demais Aumenta o som porque baixo não me satisfaz E mergulhar na paixão Essa noite eu vou Deixe o som rolar Esse som do amor Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E volta pra mexer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar Dance pra valer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E volta pra mexer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar Dance pra valer Xavier Júnior Xavier Júnior O chat me botou Volume 3 Xavier Júnior Xavier Júnior O chat me botou Volume 3 Eita vizinha Vizinha Eita vizinha boa Essa vizinha Vizinha Não é nada à toa Eita vizinha Vizinha Eita vizinha boa Ah, essa vizinha Essa vizinha Vizinha Não é nada à toa Quando ela passa Todo mundo se agita A galera toda grita Pra chamar sua atenção Ela não olha Não dá bola pra galera E sai feito uma pantera Rebolando por bozão Já tem de tudo Pra ficar ao lado dela Bater um papo com ela E chamar sua atenção Mas ela inventa mil desculpas Nesta hora Me desprova E sai fora E eu fico na solidão Eita vizinha Vizinha Eita vizinha boa Essa vizinha Vizinha Não é nada à toa Eita vizinha Vizinha Eita vizinha boa Ah, essa vizinha Vizinha Não é nada à toa Mas eu conheço muito bem Minha vizinha Ela é mesmo danadinha É um tremendo avião Quando ela veste Uma sainha bem curtinha Quase mostrando a calcinha Pra mim Mata a diversão O seu marido Tá levando uma chifrada Vive sozinho Na estrada Dirigindo um becedão Mas ele sabe Que o amigo É pra curtir Outra Eu vou lá Fude meu amigo Na hora da precisão Eita vizinha Vizinha Eita vizinha boa Essa vizinha Vizinha Não é nada à toa Eita vizinha Vizinha Eita vizinha boa Essa vizinha Essa vizinha Vizinha Não é nada à toa Xavier Júnior Xavier Júnior O chato me curtou Forró Volume 3 Xaviar Júnior Xaviar Júnior O chato me curtou Forró Volume 3 Cara a cara Você não tem coragem de dizer Que eu não fui um homem pra você E aí Diz pra todo mundo que eu sou um fracasso Olho no olho Em nossa cama você sempre gostou A nossa história você nunca mudou E aí Pra que ficar lembrando coisa do passado Você quem sabe quando a brisa te amei foi de me entregar Me garante Tô ligado E disse pra ver De quem quer voltar Diga a ela aí Eu sou o cara E quem não tirou pra cura aí Diga a ela aí Diga na cara Que ela me ame não quer a subir Diga a ela aí Eu sou o cara E quem não tirou pra cura aí Diga a ela aí Diga na cara Que ela me ame não quer a subir Xaviar Júnior Xaviar Júnior Oxa Amigo do forró Volume 3 Você não tem hora de te dizer Que eu não fui um homem pra você E aí Diz pra todo mundo que eu sou um fracasso Olho no olho Em nossa cama você sempre gostou A nossa história você nunca mudou E aí Pra que ficar lembrando coisa do passado Você bem sabe quando eu fiz Eu te amei E podia me entregar Eu me garanto Tô ligado Que esse papo é de quem quer voltar Diga a ela aí Eu sou o cara E quem não tirou pra cura aí Diga a ela aí Diga na cara Que ela me ame não quer a subir Diga a ela aí Eu sou o cara E quem não tirou pra cura aí Diga a ela aí Diga na cara Que ela me ame não quer a subir Xavier Júnior Xavier Júnior Oxa Me mudou forró Volume 3 Xavier Júnior Xavier Júnior De um abraço, de um beijo, de um beijo A paixão, da paixão, o amor no meu coração Na saudade, o desejo, o desejo é que eu vejo Esse amor já virou loucura Que vontade de ter você aqui Bem pertinho de mim, tô morrendo de saudade Volta logo, não dá mais pra esperar Não deixa eu passar Você sabe que eu te amo E é só teu meu coração Olha, eu nasci pra te amar Vem me tirar da solidão Porque eu tenho tanto amor pra dar E é só teu meu coração Olha, eu nasci pra te amar Vem me tirar da solidão Porque eu tenho tanto amor pra dar De um abraço, de um beijo, de um beijo A paixão, da paixão, o amor no meu coração Na saudade, do desejo, o desejo é que eu vejo Esse amor já virou loucura Que vontade de ter você aqui Bem pertinho de mim Bem pertinho de mim Eu tô morrendo de saudade Volta logo, não dá mais pra esperar Não deixa eu passar Não deixa eu passar Você sabe que eu te amo E é só teu meu coração E é só teu meu coração Vale, eu nasci pra te amar Vem me tirar da solidão Porque eu tenho tanto amor pra dar E é só teu meu coração Vale, eu nasci pra te amar Vem me tirar Vem me tirar da solidão Porque eu tenho tanto amor pra dar Xabier Junior Xabier Junior Xabier Junior O Xab, me curto cova Volume 3 Xabier Junior Xabier Junior Xabier Junior O Xab, me curto cova Volume 3 Xabier Junior Ei, mulher Vou dizer o jeito do homem Procure teu homem Certo Pra não ter decepção Ei, mulher Vou dizer o jeito do homem Procure teu homem Certo Pra depois não passar chifrão Tem homem inteligente Tem homem que é ser mané Tem homem que só promete Pra enganar a mulher Tem homem que fala muito Mas não sabe o que quer Ei, mulher Vou dizer o jeito do homem Procure teu homem Certo Pra não ter decepção Ei, mulher Vou dizer o jeito do homem Procure teu homem Certo Pra depois não passar chifrão Tem homem que é carinhoso Envolvente na paixão Tem homem ignorante Mas tem um bom coração Tem homem que é romântico Mas no fim tem traição Ei, mulher Vou dizer o jeito do homem Procure teu homem Certo Pra não ter decepção Ei, mulher Vou dizer o jeito do homem Procure teu homem Certo Pra depois montar chifrão Saber Júnior Saber Júnior Saber Júnior Ouça, amigo do forró Volume 3 Tem homem Tem homem trabalhador Tem homem Tem homem que é cidadão Tem homem Bom pagador Tem homem Que é em rodão Tem homem que é doutor E tem pelos que são ladrão Ei, mulher Ei, mulher Tem homem Tem homem Tem homem Tem homem Tem sabor Tem sabor Tem sabor É agmolante Com o brilhantivo E tem até De star Ei, mulher Acredito Vou dizer o jeito do homem Procure teu homem Certo Para não ter decepção Ei, mulher � Javier Júnior, Javier Júnior, Oxa, amigo, fofó, volume 3 Te amar é bom demais, sem você não sei viver, você é meu tudo, meu céu, a minha estrela é você É o fogo, é uma paixão que não dá mais pra explicar, é loucura esse amor, que jamais vai acabar É uma loucura demais, quando estou perto de você, como é lindo o nosso amor É uma loucura demais, quando estou perto de você, eu amo você Javier Júnior, Javier Júnior, Oxa, amigo, fofó, volume 3 Te amar é bom demais, sem você não sei viver, você é meu tudo, meu céu, a minha estrela é você É o fogo, é uma paixão que não dá mais pra explicar, é loucura esse amor, que jamais vai acabar É uma loucura demais, quando estou perto de você, eu amo você Javier Júnior, Xavier Júnior, Oxa, amigo, fofó, volume 3 Javier Júnior, Xavier Júnior Javier Júnior, Oxa, amigo, fofó, volume 3 Menina, eu vou te dar um beijo louco, 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 louco de amor Menina, eu vou te dar um beijo louco, 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 louco de amor Javier 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 Javier, Oxa, amigo, fofó, volume 3 Fazer amor com você, meu bem, me deixa louco, não tem pra ninguém Fazer amor com você, meu bem, fazer amor com você, meu bem, me deixa louco, não tem pra ninguém Ah, 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 ah É só você que me satisfaz Vem comigo que eu quero mais É só você que me satisfaz Vem comigo que eu quero mais Ah, eu quero mais Ah, eu quero mais Ah, eu quero mais Ah, eu quero mais Xavier Júnior, Xavier Júnior, ouça, me curtou forró, volume 3 Eu quero amor a toda hora Porque vou te amar até umas horas Eu quero amor a toda hora Porque vou te amar até umas horas Ah, até umas horas Ah, até umas horas Ah, até umas horas Ah, até umas horas Javier Júnior, Javier Júnior Javier Júnior, ouça, me curtou forró, volume 3 Me convidaram Fui para lá no meio do salão Oi, és, tô doidão Quando eu olhei, eu avistei no meio da multidão Uma loirinha acenando com a mão Me convidando pra dançar lambadão Eu disse, pois não Vem loirinha linda vem dançar um lambadão Vem balançando um poucozão, batendo na palma da mão Vem loirinha linda vem tirar o pé do chão É mijador com mijador e coração com coração Você me mata de tesão Doirinha do meu coração Me machuca, me machuca, me machuca Sem parar Desse jeito tu me mata Eu não posso aguentar Me machuca, me machuca E me roda sem parar Me jogar daqui pra lá Me puxar de lá pra cá Oh, 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 oh Mijador com mijador Oh, oh, oh Isso é fogo de amor Oh, oh, oh Mijador com mijador Oh, oh, oh Esse fogo me queimou Xavier Júnior, Xavier Júnior Xavier Júnior, Xavier Júnior Xavier Júnior, Xavier Júnior Oh, xa, me curtou fora Volume 3 Vem loirinha linda vem dançar um lambadão Vem balançando proporção Batendo na palma da mão Vem loirinha linda vem tirar o pé do chão É mijador com mijador E coração com coração Você me mata de tesão Loirinha do meu coração Me machuca, me machuca Me machuca sem parar Desse jeito tu me mata Eu não posso aguentar Me machuca, me machuca E me enrola sem parar Me jogar daqui pra lá Me puxar de lá pra cá Oh, oh, oh Me jadou com mijador Oh, oh, oh Isso é fogo de amor Oh, oh, oh Me jadou com mijador Oh, oh, oh Esse fogo me queimou Oh, oh, oh Me jadou com mijador Oh, oh, oh Isso é fogo de amor Oh, oh, oh Me jadou com mijador Oh, oh, oh Esse só fico e queimou Xabier Zunho, Xabier Zunho Xabier Zunho, Xabier Zunho O Xabnipo Poporra, volume 3 Vai gatinha, mexe o bumbum assim Vai gatinha, mexe o bumbum pra mim Vai gatinha, quero ver quem mexe mais Vai mexendo na frente que eu vou mexendo atrás Quando eu chego no forró, fico doido pra dançar Pega a loria morena e começa a balançar O forró vai esquentando e não tem coisa melhor Vou dançando e vou pensando, hoje aqui não fica o sol O forró tá bom demais, não tem hora pra parar Depois o forró se acaba, vou com ela passear Vou cair na bagaceira, seja o que Deus quiser Só volto pra casa hoje, quando aparece a mulher Vai gatinha, mexe o bumbum assim Vai gatinha, mexe o bumbum pra mim Vai gatinha, quero ver quem mexe mais Vai mexendo na frente que eu vou mexendo atrás Vai gatinha, mexe o bumbum assim Vai gatinha, mexe o bumbum pra mim Vai gatinha, quero ver quem mexe mais Vai mexendo na frente que eu vou mexendo atrás Vai chafuleiro, vai no bordelar Quando chego no forró, fico todo pra dançar Pega a loria morena e começa a balançar O forró vai esquentando e não tem coisa melhor Vou dançando e vou pensando, hoje aqui não fica o sol O forró tá bom demais, não tem hora pra parar Depois o forró se acaba, vou com ela passear Vou cair na bagaceira, seja o que Deus quiser Só volto pra casa hoje, quando aparece a mulher Vai gatinha, mexe o bumbum assim Vai gatinha, mexe o bumbum pra mim Vai gatinha, quero ver quem mexe mais Vai mexendo na frente que eu vou mexendo atrás Xavier Júnior, Xavier Júnior, ouxa, amigo do forró, volume 3 Xavier Júnior, Xavier Júnior, ouxa, amigo do forró, volume 2 Sim, pô! Ô, Daiana, ô, Daiana, ô, Daiana, ô, Daiana, ô, Daiana, ô, Daiana Já não posso ouvir você, que é você, aqui Prefiro morrer do que viver, assim Longe do teu calor, tudo mudou Enfim, tem pena de mim Volta, ô Daiana 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 Sigo! Xandeira Júnior O Xandeira do forró Ao vivo! Ô Daiana 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 Nós somos o amor da Câmara, sim Por quê? O meu coração só quer amar você Dá uma chance e esqueça o que passou Amor Vamos ser feliz Volta Ô Daiana Ô Daiana Ô, Dayana, ô, Dayana, ô, Dayana, ô, Dayana, ô, Dayana Xavier, Xavier, ô, Xa, me contou com o rock Oh, Dayana, ô, Dayana, ô, Dayana, ô, Dayana, ô, Dayana, ô, Dayana, ô, Dayana Estou arrependido do que fiz, paixão Hoje estou aqui pra te pedir perdão Não posso mais ficar preso na solidão Vem salvar meu coração, volta Ô, Dayana, 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 ô, Dayana Ô, Dayana, 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 ô, Dayana Legenda Adriana Zanotto